Estamos encerrando o ano de 2022 e até com algumas boas realizações através do CDL. Foi um ano muito difícil, como se sabe. No início de 2022, nós ainda estávamos com algumas restrições, mas já em março, no final de março, nós conseguimos realizar aquela homenagem ao Dia Internacional da Mulher, onde nós reunimos aproximadamente 300 mulheres no Clube Comercial. Então, foi uma festa muito grande, uma festa que bateu o recorde de presença feminina nessa festa. Depois, nós lançamos uma compra premiada um pouco diferente esse ano, onde já começamos em julho e teve uma adesão muito boa por parte dos associados. Então, nós partimos de 32 associados no ano passado que participaram da compra premiada, pulou para 48. Então, isso comprova que o associado aceitou essa proposta, que foi uma proposta diferente, onde nós sorteamos cinco clientes por mês. Já fizemos o quinto sorteio. E mais pessoas são contempladas também, né, Genoel? Verdade. Nós já contemplamos 25 pessoas com uma caderneta de poupança de mil reais. E temos ainda o grande sorteio, agora no final de dezembro, que é duas cadernetas de poupança no valor de 10 mil reais e mais uma de 5 mil reais. Tivemos também, Silvana, um grandioso evento, uma palestra com o seu portélio das Lojas Leves, né, que foi uma palestra show, uma palestra diferente. Uma palestra onde nós também reunimos 400 pessoas ali no Salão Paroquial da Igreja São Paulo. Então, também foi um grande evento realizado pelo CDL. Agora, nessa semana, ainda nós firmamos um convênio com a Cicred, foi a CDL, Cic, a Cicom e Cine de Lojas. As quatro entidades fizemos, então, um convênio com a Cicred para beneficiar os nossos associados, aqueles associados que precisam de buscar dinheiro, que precisam para, vamos dizer, para um capital de giro. Para fazer um financiamento. É, para fazer alguma ação. Então, eles estão oferecendo para os nossos associados um juro bem reduzido para beneficiar o nosso associado. Então, todos aqueles que quiserem tomar esse dinheiro são várias linhas de crédito, com juros bem reduzidos mesmo, com prazo longo. E, inclusive, vem beneficiar até os colaboradores das empresas. Então, o ano de 2022, dá para se dizer que foi um ano muito bom. Foi um ano que nos proporcionou algumas ações bem boas, né? Que nem eu já citei. E, claro, a gente já está pensando para 2023 e esperamos poder entrar de pé direito. E, claro, a gente já está pensando para 2023 e, claro, a gente já está pensando para 2023 e, claro,